Good morning! What are you doing? Bom dia segundo ano! E aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, né? Muita gratidão, ok? Tia Marinalva está com muita saudade de vocês, muita, 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 tá? Sintam-se abraçados pela Tia Marinalva, espero que em breve, né? Que não demore muito, possamos nos encontrarmos, ok, galera? E vamos tomar o mesmo cuidado, né, galera? Vamos continuar com o uso de máscaras, lavar bem as mãos, tá? Não sair de casa à toa, evitar o máximo sair de casa, né? Pra lugares com muita gente, aglomerados, ok, galera? Então, olha só! Pessoal, aula passada, a gente falou aí até a página 88, né? Aqui, olha só! A gente falou até a página 88, ok, galera? A gente corrigiu e a gente falou sobre essas questões, ok? Olha só, na 89, galera, temos aí, é... Reduz, reuse, recycle, ok, pessoal? Olha só, é... Existe aí uma redução de reciclagem, né? A reciclagem, quando ela surgiu, eu estou observando isso, que ela, né, ficou assim no auge, aí de repente o pessoal começou a ficar mais desinteressados, né, com a reciclagem, ok, galera? Então, é importante a gente reciclar, né? É importante porque vai evitar a poluição do meio ambiente também, né, e entre outros benefícios que temos, ok, pessoal? Por isso, a importância de reciclar, tá certo? Olha só, a gente vai, galera, a gente vai falar sobre a página 90, olha só, na página 90, o que que temos aqui, galera? E aí, o que que temos aqui na página 90? Pessoal, na página 90, temos aí, Vegetables. E aí, galera, vocês estão se alimentando bem ou não? Como é que está a alimentação de vocês? Hum? Estão se alimentando, comendo muito carrot, lettuce, yes or no? Hã? O que que vocês estão comendo aí de saudáveis? Comendo muita fruta? Hum? Muita fruta, né, galera? Olha só, aqui na página, na página 90, a gente tem uma atividade, né? Temos aqui, olha só, é... Temos aqui na letra A, o que que é isso, pessoal, na letra A? Hum? Que o coelho come? Carrot, ok? Aqui na letra B, potato, né? Ó, potato. E aqui na letra C? Tomato, ok, pessoal? Então, vamos contar quantos carrots tem aí, pessoal? Vamos, vamos contar aqui na letra A? Olha só. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, né, pessoal? Quanto que é fifitinho, pessoal? Hum? Quanto que é fifitinho? E aí? Quanto? Quanto é fifitinho, galera? Isso, fifitinho é quinze, né, pessoal? Então, temos aí fifitinho carrots. Vamos contar novamente? Vamos? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ok, pessoal? Então, temos dez, né, até o ten, contamos até o ten, dez, ó. O onze, eleven, doze, twelve, treze, thirteen, quatorze, fourteen, quinze, fifitinho. Então, aí temos fifitinho carrots, ok, galera? Fifitinho carrots, ok? Vamos contar os potetos, galera? Vamos lá contar os potetos? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. E aí, galera? Temos aí twelve, né? Twelve é quanto, pessoal? Doze, né? Twelve é doze. Então, olha só. Carrots, quantos cenouros temos aí? Fifitinho, a primeira, tá, pessoal? Na letra A. Aí, page nine, ten, ok? Página noventa, tá certo, pessoal? Página noventa, ok? Letra B. Temos aí twelve potetos, ok, pessoal? Twelve, twelve é quanto, pessoal? Doze, né, galera? Twelve potetos. Então, é a segunda, né? Vamos aí na letra C, galera? Vamos contar. Aí, na letra C, quantos? Olha só, vamos contar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Pessoal, twenty, twenty é quanto? Isso, vinte, né? Então, temos vinte tomeitos, né? Twenty tomeitos. Então, é o primeiro, ok, galera? O primeiro, né? Vamos relembrar os numerais, galera? Vamos. Então, vamos lá, galera. Vamos relembrar os numerais, né? Olha só. One, ok? One, two, two, three, 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 ok, galera? Three. Four, four. Five, five. Five, six, yes? Six, six, six. Seven, seven, okay? Eight, eight. Nine, nine. Ten, ten, eleven, ok, pessoal? O onze, ó, eleven. Doze, twelve, twelve, ok, galera? Twelve, treze, thirteen, thirteen. Você vai ficar thirteen, ok? Thirteen, treze, thirteen. Quatorze, fourteen, né, galera? Forte, quinze. Fifteen, fifteen, ok? Fifteen. Sixteen, sixteen. Seventeen, yes? Seventeen. Eighteen, ok, galera? O dezoito, ó. Eighteen, eighteen. Nineteen, ninety-teen. E o vinte, twenty, 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 ok, galera? Então, olha só. É, vimos aí os numerais, né? Os numerais do número um até o número vinte, ok? Eu quero, eu quero que vocês, é, relembrem aí. Vamos relembrar até o vinte, galera? Vamos lá, vamos relembrar até o vinte, ó. Temos aí até o vinte. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eleven, né, onze, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, ok, galera? Então, olha só. Eu quero que vocês treinem, tá? Vocês vão treinar até o número vinte, number twenty, ok, galera? One, vamos treinar mais uma vez? Vamos praticar mais uma vez? Tem que praticar, galera. Se não praticar, não dá certo. Ano que vem, vocês estarão no terceiro ano. Então, tem que saber pelo menos até vinte em inglês, ok? Vamos lá novamente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, né, galera? O twenty aí é o number, né, number vinte, ok, pessoal? O número vinte, beleza? Então, temos aí o two, twenty, ok? Então, vamos lá. Olha só, a gente corrigiu aí, né? Carrot, cheese, potato, tomatoes, ok? Carrot, cheese, potatoes, tomatoes, beleza, galera? Vamos aí no exercício number two. Observe the images and circle. Letra A. I like. Pessoal, o que que eles têm na mão aí? Letra C and cauliflower, ok, pessoal? Eles têm letra C and cauliflower. Vocês vão circular, ok? Number two, vão circular. Letra C and cauliflower. Ele tem aí nas mãos, né, pessoal? Alface e couve-flor, né? Ok? Alca, alface, couve-flor. Let's see and cauliflower, ok? Ok, pessoal? Aqui, ó. Let's see and cauliflower. Beleza? Vamos colocar aí. Letra B. Tá abaixo, ó. I like broccoli and carrot, ó. Ele tá comendo, pessoal, cenoura e brócoli. Ok, pessoal? Carrot, yes? Então, olha só, letra B, broccoli and carrot, ok? Broccoli and carrot, beleza? Circule aí, tá, pessoal? Esse exercício, number two, é só pra vocês circular. Eu coloquei aqui no quadro pra vocês olharem aí a escrita, tá? Letra C. I like, que que é isso, pessoal? Tomatoes, ok, pessoal? I like tomatoes, ó. Tinha uma nota que colocou aqui também. Tomatoes, ok? Tomatoes. B, letra C, né? Essa que a gente fez, letra D. I dislike. Pessoal, ela não gosta e aí ela não quer comer. E aí, galera, o que que eu faço? Aqui, ó. I dislike. Pessoal, quando eu falo I like, quer dizer que eu gosto, né? É, I dislike, ó. I dislike, eu não gosto. Ok, pessoal? I like, eu gosto. I dislike, eu não gosto. Ok, pessoal? Eu não gosto, eu gosto. Ok? Então, vamos lá. I dislike, letra C. Temos aqui, ó. Olha só o desenho. Letra C. Ok? Vamos circular aqui. Letra C. Beleza, galera? Vamos lá, page 91. Ridge and Mash. Grey Roulette. Grey Roulette. Aqui, ó. Régua cinza, né, pessoal? Então, letra A. Aqui, ó. Letra A. Number three. Ok? Temos aí B. Purple Playdown. Purple Playdown. Massinha, né? A massa roxa. Massa roxa, ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Letra B. Ok? Letra C. Black Paint Brush. Black Paint Brush. Aqui, ó. É o pincel preto, né, galera? Então, letra C. Letra D. Write Calculator. Write Calculator. Write, pessoal. É calculadora branca, né? Então, aqui, letra D. Ok, galera? Ficou CDBA. Ok? Beleza? Vamos lá. Number four. Number four, aqui, ó. Number four. É... Temos aí. Complete. Temos aqui, ó. Aqui. Watch Color. Markers. Agenda. Sharp, né? E Down. Ok, pessoal? Vamos lá. Letra A. My pencil. Pencil sharp, né? Ok, ó. Complete aí. My pencil. Aí, você vai completar com sharp, né? My pencil sharp, né? Is old. Meu apontador é velho, ok? É ou está velho, tá, pessoal? Aí, is quer dizer o verbo to be. Ele significa ser ou estar, ok? Letra B. Diz markers a ship. Diz markers a ship. Né? Os marcadores estão baratos, né? Aqui, ó. Markers. Coloque aí. Complete a frase, tá? Aqui, pessoal. Vocês vão completar. Letra C. Your what color. What? Your what color. Paint is new, ok? Sua tinta de colorir é nova, ok? Ou está nova, beleza? Diz play down is black. Play down, ó. Is black, né? Essa massinha é preta. Her agenda is expensive. A agenda dela está cara, né, galera? Her agenda. Ok? Então, marque aí, tá? É... Complete aí na... Na página 91, number four. Ok, galera? Então, na próxima, a gente vai... É... Dar continuidade, ok? A gente vai revisar algumas unidades. Porque aí, pessoal, a gente já finalizou o livro, né? A gente já finalizou. Olha só que bacana. Ok? A gente viu números, cores, vegetables, fruits, ok? Próxima aula, a gente vai rever algumas unidades, tá? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Bye, bye, suleire. Bye, bye.